Apoio tapeçaria dos amigos rua Anderson de Menezes número 104 a Petrópolis Eita garoto! Com fheadedor circa graduuque automaticamente no Seto, gaudete e avend Witcher 4,5-0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1-0-3-0-0-0-1-0-0-0-0-0. Eita garoto! Pega chacarabelo! Apoio seu sacarr gaimbo! Caraca, que porra, Bahia! Pau, pau! Isso aí é assim! Isso aí é fã! Beleza, garoto!